Olá meus amigos, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever, curta, deixe seu comentário, compartilhe, ative o sino de notificações porque isso ajuda demais a gente e vamos ao vídeo. Meus amigos, a Avalabs vem construindo um caminho para o hipercrescimento das criptomoedas com a Avalanche. Quando há tentativa de processamento de venda ou compra de ativos digitais de qualquer natureza, é necessário a existência de dois fatores fundamentais que seriam uma rede confiável com velocidade e garantias de segurança. Durante muitos anos, essa questão ficou meio que negligenciada, dando abertura à inovação. Em 2018, Amy Gunn Sitter, professor associado de ciência da computação na Universidade de Cornell, decidiu mudar esse conceito quando então lançou o Avalabs. O objetivo é levar a criptomoeda a uma nova fase de hipercrescimento, trazendo a transparência e a eficiência dos contratos inteligentes baseados em blockchain. Ao longo desse trabalho, Sitter lutou continuamente com o trilema que define as compensações inerentes à velocidade, segurança e desempenho da plataforma de contrato inteligente. Blockchains podem ser descentralizados, garantindo que nenhuma entidade possa controlá-los e eles podem ser rápidos ou seguros. Mas a natureza dos primeiros protocolos impediu que fossem todos os três. Uma rede blockchain descentralizada típica precisa da maioria dos nós ou computadores em sua rede para concordar que uma nova transação é legítima antes de ser aprovada. E isso muitas vezes pode ser um processo demorado. Então, em 2018, Sitter e sua equipe da Universidade de Cornell construíram um novo consenso algorítmico que usa subamostragem aleatória desses nós para criar confiança na transação. O protocolo de consenso Avalanche foi um processo pioneiro que poderia criar uma rede rápida e descentralizada sem sacrificar a segurança. Por meio desse novo algoritmo de consenso, transações que levariam uma hora para serem liquidadas na rede Bitcoin são concluídas quase que instantaneamente no Avalanche. Até quando, comparado ao consumo de energia usado pela Ethereum, o Avalanche, que foi lançado em 2020 e é compatível com a blockchain da Ethereum, apresenta um consumo de energia equivalente a apenas 46 lares americanos anualmente. E para compensar essas emissões, a equipe da Avalanche compra créditos de carbono. Embora os primeiros adeptos do Avalanche tenham vindo das indústrias descentralizadas de finanças e jogos, há muitos outros aplicativos online. No passado, inclusive, a consultoria Deloitte fez parceria com a Avalanche para criar uma plataforma com tecnologia Avalanche que ajuda a acelerar o desembolso de fundos da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, o FEMA, durante desastres naturais e também está sendo explorada por empresas farmacêuticas e de seguros globais para funções críticas de negócios. No final de 2021, a Avalabs ingressou no Start Patch da Mastercard, um programa que ajuda as startups a crescer por meio do acesso à experiência e aos recursos da Mastercard. E bom pessoal, um dos principais objetivos da Avalabs é aplicar inovações baseadas em criptomoedas em negócios tradicionais e misturar esses dois mundos. A Avalabs acredita que pode tornar as transações cotidianas, como pagar um café ou até mesmo comprar uma casa, mais baratas e fáceis.